Boas mal, bem-vindos a mais um vídeo. Chegou mais uma pecinha para o nosso .gtturbo e ó, ó, é uma membariagem da Look, material de qualidade, material que mais uma vez veio da AutoParts. AutoParts, vocês já sabem, abrem o site, colocam a vossa matrícula. Aquilo aparece logo por categorias, o que é que não há, o que é que há, marcas, tudo, preços, tudo ali há maneira. Se por acaso tiver algum material que vocês querem, não está nessa listagem, tem apoio a cliente, ligam para eles, pá pessoal, como é que é, eu criei isto e não há, lá, como é que é, eles arranjam, eles arranjam tudo, mas vamos lá ver aqui a nossa embreagem, a nossa embreagem, deixa eu pôr aqui, para não fazermos aqui um disparate, aqui está o nosso disco de embreagem, que tem bom aspecto, bom aspecto. E aqui temos a nossa prensa, está aqui roletinho, e a prensa, é as duas peças grandes, ó, isto vai ficar ali que é uma maravilha, eu já sentia, agora vocês vão dizer, ai, compraste um cancro, não, mas a sério, eu já sentia a mudança a acostar um bocadinho ali, a entrar, e algo me diz que a embreagem, que lá está, não irá durar muito, muito tempo. Então agora, com o aumento de carga, que é que ele vai ter um bocadinho mais de carga, eu acho que era dois ou três arregaços ali no ponto GT e desmontava-lhe a embreagem toda. Como tal, ó, uma novinha aqui para o GT, que ele vai ficar bem louco, bem louco, lembrando aqui a marca, vou puxar aqui a caixinha, é uma look, é uma look não, não é nenhum look, é uma look, look, look a tatrela, vocês brevemente vão ver o look a tatrela do GT quando ele estiver pronto, até vais cacar pedra, maldinha, na descrição vai estar o link da Auto Parts, se quiserem adquirir produtos deles, vai estar as minhas redes sociais, Patreon, Paypal, Instagram, a página do Facebook, também vai estar aqui o link para adquirirem as blusinhas do Stock & Modified, se quiserem apoiar o canal, se quiserem andar bem vestidos, basicamente se quiserem andar bem vestidos, tá malta? Fiquem bem, grande abraço, gás, fiquem por aí, que o gente vai receber mais peças, eu vai receber mais peças. tchau, 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 tchau.